E aí, capoeira! Hoje eu vim trazer pra você uma informação, uma notícia bem polêmica. Você, por acaso, já ouviu falar que um capitão voltou a ser soldado? Ou, melhor dizendo, você já ouviu falar que o mestre voltou a ser aluno? Hoje eu trago essa polêmica pra você e eu quero que, respeitosamente, você me diga o que você acha sobre esse fato. Pra quem não me conhece, eu sou o Mestre Brinco, esse é o canal Papoeira, e aqui trazemos o que arde melhor da capoeira, somente pra você. E a história de hoje, trazemos aqui um acontecido com o Esmail Conversa Capoeira, aqui da nossa região de São Gonçalo, era mestre de segundo grau da antiga associação a qual pertencia e, no dia pra noite, resolveu dar uma radicalizada e decidiu ingressar em outras escolas de capoeira, só que nessa escola foi condicionada que lá, pra semestre, somente se for formado dentro dessa escola e dentro desse esquema. Segundo dizem algumas pessoas, ele teve que acessar um documento, concordando com ele, e passou a se tornar aluno novamente. E me enviado pelo próprio Esmail Conversa, que é nosso colega, que nada contra ele, é um atitude pessoal dele, não prejudicou a ninguém, foi uma decisão particular dele, como ele mesmo me mandou o vídeo, eu venho compartilhar com vocês. Agora, recentemente, ele pegou a graduação de professor nessa instituição de capoeira. E dentro dessa instituição de capoeira, o próprio Mestre, que é o presidente da associação, confessa que ele é Mestre de Capoeira também. Meio polêmico isso e meio contraditório, não concorda? De qualquer forma, eu vou trazer o vídeo pra você acompanhar comigo. Conversa? Olha o trabalho. Forte, grande, polícia, faixa preta, Mestre de Capoeira, muito. Vaguinho, boiando e faz o baixo. Aprender capoeira é verdade. Você não vai esquecer a capoeira, você sabe. Agora, aprender o esporte, como é claro que funciona. Da aula, dentro do sistema. É pesado, é isso que eu quero, que é ele. E eu já botei meu intercato, eu não posso. Então fala aí o porquê. Segue entre ninguém, por favor. Sem dúvida, eu vim de um outro segmento, já acompanho a Escola Badá. E ele é advogado também. O bacharel é direito, pode graduar. Obrigado, Mestre. Sem sombra de dúvida, eu conheço o trabalho da Escola Badá, desde 1990 e, vamos colocar, desde 1995. O que que acontece? Eu sempre vivendo, um decorrer, sem desmerecer, né? Qualquer um outro segmento. No entanto, por onde eu passei, eu vi que determinadas coisas não funcionavam, né? Sem que falo ser modéstia. Eu vi que na Escola Badá, graças a Deus, ao trabalho de todos os mestrantes, mestres, professores, e todo o mundo de capoeira Badá, as coisas acontecem. Então, eu fico alegre, muito satisfeito. Meu mestre de camisa me dá essa oportunidade. Falei pra ele que, independente de qualquer coisa, eu estarei aqui pra treinar. A graduação também é diferente, meus alunos. Eu sempre graduei ele desde 2019. Eu só agradeço. Muito obrigado, Mestre de Camisa e a Escola Badá, na Escola Badá, na Escola Badá. A todos. A todos. Muito obrigado. Seguem, claro. Aqui não dá pra repastar ninguém. Bem, pessoal, então é isso aí. Eu quero que você me diga o que você achou dessas declarações. É verdade? Ao mesmo tempo, ele não reconheceu o rapaz como mestre. Já era mestre segundo grau, não tinha um sistema que fazia parte. E quando chegou lá, foi rebaixado. Mas quando o formou a professor, deu o cor marrom a ele, reconheceu que ele é mestre de capoeira. Isso é um pouco contraditório, tá bom? Mas eu queria deixar, quero deixar claro que esse vídeo foi enviado pelo próprio Ismael para o Conversa, que é o mestre que foi rebaixado a... Foi reduzido a professor, mas depois foi declarado pelo próprio mestre de camisa que ele é mestre de capoeira. Isso bagunça um pouco, buga um pouco a nossa mente. Mas eu quero deixar a sua opinião, que você deixe a sua opinião. Que você seja sensato, vamos ser respeitosos. Afinal de contas, a vida pertence ao Ismael Conversa. Ele não prejudicou ninguém, é uma decisão pessoal dele. Em momento nenhum, ele precisa da minha ou da sua autorização para decidir o que vai fazer da vida pessoal dele. Mas como ele mesmo me viu o vídeo e me autorizou a trazer aqui para o canal, é realmente polêmico e a gente não vê isso acontecendo todo dia. Mas quero que você deixe a sua opinião. Você compartilhe, convide um ou dois amigos aí capoeiristas para vir para cá, ver o vídeo, assistir o vídeo e deixar no seu comentário, tá bom? Obrigado pela sua audiência e sua paciência. Eu quero te encontrar aqui no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, curta, compartilhe, envie para os seus amigos para que criem juízo sobre a sua... Eu fico por aqui e eu te vejo aonde? Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá! E capoeirão! E capoeirão!